Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de ACS. Pessoal, eu tenho aqui algumas boas e más notícias ao mesmo tempo, certo? A boa notícia é que deu um evento de que aparecia um dragão e aí eu matei ele em off, né? Porque a gente já matou acho que dois ou três dragões e aí tá de boa, né? A má notícia é que a desgraça do dragão caiu aqui e queimou minha Wonder da hora vida. Por sorte a gente já tinha tirado a formação de dentro dela, então acho que não tinha mais necessidade de ter nada, mas tudo bem. Eu também tô fazendo então a Wonder da Seven Slaughter and Swords, não sei se é boa ou se é ruim, só sei que eu tô fazendo ela aqui, certo? Fiz uma salinha aí mais bonitinha, mais arrumada pra só colocar ela e a gente poder aprender a formação especial e os auxiliares e tudo mais que são relacionados ali também. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Nesse vídeo então eu gostaria de fazer alguma coisa um pouco diferente. Deixa eu ver se tem muita coisa. Não, então vamos mostrar aqui a bidão. Eu vou levar então eu, então o Void Trig vai fazer um ataque solo, vamos ver se vai dar certo. E eu estou aqui equipado, pessoal, com alguns órgãos. O principal aqui é o órgão de ataque, com 1.9 milhões de poder, né? Ele tá com os ossos aí todos chapadaços no máximo. Aqueles dois ali estão mais fortes, né? Por causa da essência rara, os outros eu infelizmente não consegui. Então foi isso que a gente colocou, beleza? A Frontal Claw Muscles, então os músculos eles não estão temperados no máximo ainda, eu estava no processo, mas acho que não vai precisar, cara. Eu já tenho quase 2 milhões de ataques, mais os bônus todos, certo? Então tá indo muito bem. Obrigado ao nosso cultivador físico aqui. Os órgãos de defesa não estão tão fortes quanto deveriam ou poderiam estar, né? Então Caotic Shell. Tá tudo aqui. Não, não tá tudo, né? Esse aqui justamente tinha deixado pra terminar o Doce Flash que eu terminei. Poderia deixar ele mais forte aí, mas enfim, né? Chegaria talvez um milhão e pouco, certo? De defesa. Temos também, né? O Shadow Slayer Tail, que tá aqui com 390 mil e duas pernas aqui de defesa. Cadê? Heavy Shield aqui, ó. 480 e outra de 390 mil. Esses dois aqui são só pra regeneração, né? Ou tentar ativar Flurry. Beleza? E obviamente, né? O Wheel of the King está ligado ali embaixo. Então, basicamente isso aqui é o nosso cultivador físico, atributos gerais, caso alguém tenha interesse. Obviamente, né? Doge no máximo, senão não é um cultivador físico de verdade. E, bom, vamos lá, pessoal. Eu vou, então, fazer o ataque. A gente vai ligar, então, o Origin Force aqui. Vamos ver se ele vai ligar. Ah, cadê eu? Bom, tá comendo, né? Todo o cultivador físico não seria um cultivador físico se não comesse pra caramba, né? Então deixa aí comer. Isso aqui, pessoal, cada vez que vai é um prato novo, né? Então, tá enchendo aqui os pratos, terminando. E agora vai ligar o Origin Force, tá com a aura aqui do Goku. Então vai ficar um pouco mais forte no dano. O dano está atualmente... Nossa! Aquele corpo secreto de uns 2 milhões de força, quase, já tá com quase 3 por causa dos bônus. O que é muito, muito legal. Deixa eu ver se dá pra fazer uns últimos remotes aqui. Antes de ir. Não, né? Não tem nada. Bom, vamos lá, então, pessoal. Eu vou atacar, então, a seita que eu não consegui com o Jão, Quando eu tinha testado, né? Que é o Blue Lotus. A gente vai entrar aqui com o White Trigger. E vamos tentar entrar aqui e fazer esse negócio solo. Certo? O cultivador físico. Aquela coisa, pessoal. Ele tem muita resistência, muito difícil de derrubar. Menos que você use Shenaringan, por exemplo, né? Se o Pilar spawnar com o Goku, coisa do tipo. O que pode acontecer. Ou ele pode mudar pra um cara dentro da formação que tá com o Goku equipado e pode derrubar também. Beleza? Então, sempre tem esse risco. Você mesmo que tenha um cultivador perfeito, algumas vezes você vai perder por causa disso. Além disso, ele é muito dependente de sorte. Apesar que a chance de dar uma caca é muito baixa, né? Porque primeiro ataque, 95% de chance de errar. Ou seja, 5% de chance de passar. Aí, se passar, ele vai vir pra esse corpo. Então, assim, 5% de passar, depois 5% de passar esse. De 5% de passar esse, 5% de passar esse, 5% de passar esse. E aí, se passar todos, você tem uma chance, entre muitos órgãos, de pegar na cabeça. E se pegar na cabeça, pum, você capotou de uma vez. Então, é uma chance incrivelmente baixa de você levar um, digamos, entre aspas, hit kill de cultivador físico. Mas não é uma chance inexistente. É uma chance que realmente existe e pode ferrar seu esquema. Certo? Sempre pode ferrar seu esquema. Se for muito azarado, né? Assim, falar a chance é baixa? É, mas sempre, sempre, sempre existe aquele cara azarado. O que vai acontecer com ele? E se você lutar por muito tempo, uma hora provavelmente vai acontecer. Certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer, reduzir as chances. Porque eu não estou tão preocupado com o dano. Eu estou preocupado com chances de acertarem na minha cabeça, inclusive. O que era esse sword shield daqui? Ele está mandando um monte de artefato lixo pra me bater. Certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Beleza. E agora vamos lá em cima desses caras aqui pra fazer a limpa. Certo? Faça a limpa aí. Pronto. Mais um, mais dois. Acaba com eles. Porque é um número menor de artefatos voando na minha cabeça pra acabar comigo. E depois que a gente acabar com os lixos, então a gente vai e vai e faz uma luta de verdade. Certo? Qualquer hit kill der aqui, você pode ter certeza que vai ser hit kill se pegar numa área vital, né? Tá, eles estão usando aquele negócio de estar todo mundo usando artefato. Da hora a vida. Muito da hora a vida. Existe mais algum combatente em algum lugar? Vou ter que dar uma analisada aqui rapidão. Ô caramba, seria uma delícia. Ah, tem sim, ó. Tá vendo? Ele foi bater ali. Os caras embaixo, ó. Tem outro aqui também. Boa. E agora está batendo na formação em si. Eu acho que não tem mais ninguém empinando pipa aqui perto de mim. Tirando a formação em si. E agora, pessoal, que a gente está batendo na formação, deixa eu até ligar. Ó. Ô rapaz, que delícia. Vamos lá, então. Foco pra eu ver quem são eles e o que eles estão fazendo. Certo? Quem é o pilar? Puyang Yuan. E aí, Puyang Yuan? Você tem 2 milhões de artifact power. Infelizmente, só tem 2 artefatos equipados. Certo? Você tem magias poderosas? 36 milhões, é isso? 780... Nossa, está mais forte que a outra vez que eu vim. Ha, ha. Uau. 42 milhões de dano. 47, 43... Uau. É, isso aqui no Shendal... O Shendal fodão lá de defesa talvez conseguisse aguentar. Mas o outro não. Era hit kill, ainda mais se for do elemento de fogo. Certo? Porque isso aqui não é só 42 milhões. Obviamente, ele está buffado também pelos bônus da formação. Vou tentar, então, pegar nesse aqui, ó. Ver se a gente consegue fazer. Certo? O carinha está exposto. Ó, está vendo? E eu estou com o Berserk. Falando nisso, ó. Olha o hit. Ah, gostaria de saber quanto está o dano do Berserk, né? Então, está 19 milhões. A patada, né, principal que a gente está dando. Certo? Opa, trocou. Está vendo, maldito? E aí, o outro maluco... Oh, ele tem artefato cocô. Estou vendo cocô aqui. Não, é desse cara aqui. Perigosíssimo. Certo? Acaba com ele. Acaba com esse aqui também. Certo. Nossa, tem uns zemanés aqui. Devia encher o saco. Sério, isso? Remolde. Ninguém liga. Tá, ninguém liga. Volto aqui para bater neles. É isso. Certo? E agora, pessoal? Basicamente, você vai... Segura as pontas aí. Volto aqui para ver se dá para dar um hitão, hitão, hitão. Nada. Beleza? E deixa aí batendo, né? Está ainda estando no Berserk no máximo. Vamos ver se a gente dá um Flurry. É isso aqui que vai dar dano se ativar, mas não está ativando. E o Berserk vai começar a declinar já. Então, a gente não vai conseguir matar um Berserk, obviamente. Infelizmente. Opa! Ah, está acabando já o Berserk. Se tivesse acontecido isso aqui antes... Olha a vida, olha a vida! Né? Se tivesse acontecido no auge... Ih, deu dano na pata ali. A gente teria dado um estrago legal. Faz o seguinte. Corre. Vamos ver se você consegue. Ó, tem um Nuke chegando aí. Aparentemente, ele alcança no canto. Vamos ver lá no cantinho do mapa. Também alcança, né? Tá. Da hora a vida. Faz o seguinte, então. Não tem para onde correr. Você vai aqui. É, bom. Já veio para cá mesmo, né? Cadê? Com uma instância. Você pode até tentar bater nos artefatos do cara. O problema é que ele vai ficar catando, né? Mas beleza. Tá. Volta aqui. We of the King. Continua aqui batendo. Ah, está sem artefato, filho. Está tudo na minha mão. Ou na pata, sei lá. Deixa aí. Deixa enquanto está regenerando, né? O braço que falhou, está vendo? Infelizmente, isso aqui vai ser muito mais fraco. Porque essa patada aqui, ela não está, né? Boostada pelo poder do Odd. Mas o poder do Odd já está carregando aqui de novo. Certo? Já está na metade. Nossa vida aqui não está boa. Se puder... Se puder... Vai ser o seguinte. Corre para lá. Maldito voltou. Beleza. Bom, enfim. Deixa aí. Quebrou o braço de novo. Está vendo, né, pessoal? Perigo isso. Quer dizer que está passando dano, sim. Se está passando no braço, pode chegar na will também. Pode pegar na cabeça. Está vendo? Cuidado. Muito cuidado. Muitos ferimentos acontecendo. Opa, Will. Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Vai gritando. Ou grito correndo. Ver se não dá para correr para lá. Está tentando pular e não consegue, né? Hum, tá. Tem alguma coisa bugada ali no canto Certo, não consegue É bom, sim Vai batendo aí, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa Catando os artefatos deles, beleza Tem uma galerinha aqui, ó, enchendo o saco Ó, tá regenerando Tá conseguindo segurar o artefato dele na mão, tá vendo? Regenerando de boas Tá tudo voltando pro lugar Os ossos estão se relocando Ó que delícia De boas então, pessoal Agora vai voar tudo, da hora a vida Certo? Continua na common stance Vou ficar na common stance então, pessoal Que a gente cata o artefato dele, ó, tá vendo? Ele não bate mais, pronto Aí quando bate todo mundo, a gente cata o artefato de todo mundo também E é isso aí Pronto Quase não tem artefato batendo Apesar das regenerações aqui zoando É muita tranqueira voando Mas pelo menos não tá danificando aqui A will tá de boas Então tá batendo nos corpos segredos Opa Tá bugado, fi Certo? Continua aí Deixa regenerando Deixa regenerando Certo? Tá tirando um pouquinho de vida aí e tal Mas deixa regenerando Logo logo então Berserk 2.0 Will ainda tá 100% Beleza E é hoje, pessoal Beleza Vamos lá então Agora eu vou com tudo Eu vou na tax stance também Eu vou na will of the king primeiro Certo? Beleza E agora a gente vai começar Tá quase lá, pessoal Pronto Berserk foi Foi Vai Ativa Por favor Droga Não buga Não foi Tá Continua aí então de boas Apesar que o dano vai ser Obviamente mais pesado Outra vantagem do tigre, né? Não sei se vocês lembram Mas o mano Ele é muito lerdo, né? Pra andar e dar esse tapinha Então a velocidade de ataque geral Por causa do movimento Acaba sendo mais rápida também Que é bem interessante Olha o carinha, né? Exposto Tentar socar ele Acabaram de mudar Vão ter que mudar de novo Beleza O problema do I.A. também Que ele não é que nem a gente Que faz um carinha bem treinado Não, ele tem todo mundo bem treinado Então ele pode mudar Tanto faz Quem que tá ali no comando O pilar acho que É tudo aleatório mesmo Mas, ó Esse aqui tá vacilando Trocou de novo Beleza Deve estar com muito pontinho Pra trocar, né? Pra fazer O bom é que toda vez que ele troca Ele perde a oportunidade Por exemplo De usar essa porcaria aí Tá vendo? Ah, foi A vida lá do lado Até agora nada Beleza Se tivesse pego num carinha exposto Aqui seria maravilhoso O perzer que tá começando a acabar Vamos lá Ataque instância Aumenta muito o dano Tá Dezenove Eu acho que não, viu? Inacomum É a mesma coisa tudo Bom Bom Teoria Ataque instância Era pra ter mais dano Opa Vamos ver se vai ser Fuga não Certo Volto aqui pra With the King E é isso Então, ó Eles estão quase quebrando já Pessoal Mas O nosso grande poder agora Acabou de mohar Então vai ter que esperar Mais um pouco Não tem ninguém Sem disposto ainda Dá pra Tentar bater nos Que não são pilares? Será? Que não, né? Opa Buga não E é isso Beleza Então faz o seguinte Com a instância Pega os artefatos do cara aí Pra poder regenerar E é isso Toca o artefato Regenera E lá É a zoeira do caramba Tá difícil Fuga não Você tá batendo? Não, você não tá não Pronto Não sei se você consegue Nael Pegar os artefatos do maluco Quando Ele faz Esse negócio doido aí Ó Tá sentindo dor Por incrível que pareça Tá conseguindo sentir dor De BC Certo Vamos lá Voltar With the King Voltar os negócios Não foi, né? Beleza Tenta bater de novo Em artefatinho Vê se vai que cata Vê se vai que cata E aí, Fih? Breakdown Não tá muito feliz Nossa, tinha quebrado Os três corpos de defesa É, nesse estado aqui Só tinha uma barreira Além da esquiva E você para de fazer caca Aqui nesse canto Certo Eles estão quase morrendo Mas nós estamos sob pressão Essa esquiva Que faz todo mundo Usar o artefato também Na formação Parece bem devastadora Também Bem, bem devastadora Caramba Caramba Carambolas Quase, pessoal Será que a gente vai aguentar ainda? O medo é de pegar na cabeça Conforme eles vão quebrando os corpos Certo Certo Vai na comustância Tenta bater aqui nos Apesar que eu acho que Ele não tá batendo no artefato, não Eu acho que ele não consegue Bater no artefato dos outros Será que é isso? Talvez Talvez Opa Vai lá Ah, não faz isso Velho Opa Olha o maluco ali em cima Forçar pra mudar a formação Ou não, né Não sei se ele tem ponto pra isso Tá vendo? Ah, não faz isso Véi Ah lá Vai quebrar ele Vai quebrar ele Vai quebrar ele Ah Regenerou Nossa Se tivesse no berserk Tá morto aquele lá Aí a formação É começar a penar Aí mudaram Beleza Agora eu acho Que dá pra talvez Roubar os artefatos Do maluco Ó, quebrou um braço Cuidado meu filho Cuidado Tudo quebrado aqui, ó Só tem a caotic shell Pronto Usou o negócio Agora desusou Se puder Pegar o artefatinho do maluco Mas eu não sei se pode Curioso que ele não bate mais Não sei se ele bugou Durante o combate Ele não consegue mais pegar Pode ser que seja Certo Dano distribuído Infelizmente E começando A patifaria de novo Só ficar de olho lá Pra ver se a gente consegue Forçar eles a mudarem A formação novamente Vários ferimentos Parece que já estão Regenerando mais ou menos Ao mesmo tempo agora Faz tempo que a gente Tinha levado Tudo pegando fogo Delícia Verdade Esse fogo aí Pode ser problema Pode ser bem problemático Faz o seguinte Pula pro outro lado Consegue não? Vai que ele fica Me dando dano constante Uma hora, né? Zoa Alguma coisa que não Era pra zoar Vamos lá pro canto Aqui Tá, aqui é bem aberto Vamos lá pro aberto E se atrai Esses caras aí Tum, tum, tum Traiu, beleza Eu vi uma magia voando aí Na minha cabeça Da hora da vida Opa Cara, tá muito próximo, velho Tá muito próximo Um, dois, três E não faz instabilidade Essa porcaria Desformação, né? Eles maledictos Será que se eu Batesse no comum? Acho que ele é no comum, né? Que tava dando Mais instabilidade Não sei se tem a ver Ele, às vezes Mexe alguma coisa Não sei o que ele mexe Mas ele faz Alguma coisa ali Tá, nada Beleza Deixa aí Wheel of the King Só Segura as pontas Não ajudou muito, não É, o terceiro Berserk Pessoal Com certeza acabaria O problema Tá sem de chegar ali Porque é muito dano É muito, muito dano 50 50 É E muito tempo pra Regenerar muitos desses danos aí Mas eles também Tão no osso, né? Não somos só nós Ixi, quebrou os Nossa, velho Aí não Aí não Aí não Tá totalmente aberto Sem corpos de defesa Quer dizer, tem esquiva ainda, né? Nossa, achei que era a telinha de derrota Dois Tá subindo e tal Will tá 100% É isso que importa Enquanto no nocautear Tá tudo certo Experimentos aqui Tão difíceis de curar É que eu não tô conseguindo Desestabilizar Expor ninguém Pra fazer eles mudarem a formação E parar o ataque aqui com tudo Saudade também Quando eu podia pegar Os artefatos deles Opa Quase no osso Quanto você tem? 12 milhãozinho 10 milhãozinho Feio do céu Tudo quebrado Véio do céu Por favor 11 milhãozinho Já tá no 10 milhãozinho Que é muito distribuído E não tem pra onde correr, né? Formação Faz isso não Não consigo quebrar nem a pau Sei lá, velho Ataca ali do lado Vai que na esperança Opa Maldito 9.4 É Vai ser o Berserk mesmo, pessoal Que nem com o dragão Quem desempata A zoeira É o Berserk Ou se alguém ficar vermelhinho agora, né? A gente deu um tapão Linha e ele cair com tudo Porque tá todo mundo no osso Inclusive eu Que não tenho mais corpo de defesa Por incrível que pareça Isso aqui é Tancagem na raça É basicamente isso aqui, ó, pessoal Tá tancando Tributo de força física Ou seja, ele se recusa a morrer Ele é praticamente Ele fala Eu sou imune a dano Enquanto não pegar na cabeça Tá tudo certo Lembrando que ainda tem 95% de chance de esquivar E aí quando você não acerta No corpo de defesa Você ainda pode pegar Qualquer parte do corpo Mas ainda tem assim Tá tudo aberto Tem uma grande chance de Grande não, né? Tem alguma chance de pegar Direto na cabeça E capotar Vai lá Meu filho Agora acaba essa briga Agora acaba essa briga 3, 2, 1 Vai Pronto Infelizmente não deu flurry Mas Com certeza ele vai Sentir Tá vendo? Finalmente Tá começando a dar dano E teve que mudar Boa Acabou o ataque dele Ah já era Ah não Não faz isso Pronto Sex Renders Então pessoal É possível Então Solar Com Cultivador físico É possível Solar Com Shendão E Talvez com Shendal Mas No mínimo Você tem que comer Uma sumpel Antes do Golden Core Espero que esteja gravando Porque Sumiu O meu gravador Sim Está gravando aqui Ah Bom Espera Vou fazer então As As catâncias aqui Principalmente Isso aqui já vou levar Certo As Mil espadas aí Da Blue Lotus Que é São os caras fodões aí De combate Artefados e tal E Os relishers dele De dragão tal Fênix e tal Eu já tinha roubado Mas enfim Vou levar as coisas aqui E esse aqui Vai ser o meu novo Larzinho Vou falar Eu conquistei Esse aqui é meu Bom pessoal Já aborto Só olha só que interessante Então né Nossa formação Olha só Ela tem uns bônus de 25 E tal No total No total ela tem esses bônus Aqui do lado Tá vendo Agora Terminando aqui A Wonder Eu vi Eu vi que a gente ganhou Aquela formação Que eu tinha comentado Antes Que ela usa Eu acho que é ela Tá certo Great Vastness Então assim Ela tem duas Duas saídas aqui Certo Mas olha só Que curioso Então ela tem Duas formações Uma é Great Vastness Que ela diminui o tamanho Da formação A load E aumenta a energia A capacidade de energia Então eu acho que é pra fazer Uma formação enorme Certo Que você faz isso E pra você ativar ela Você Pelo que eu entendi Basicamente Ativa Esses dois desenhos Que eles tem aqui Certo Então por exemplo Bom No caso eu acho que Eu não tenho nada Que possa ativar ela De verdade Certo E aí no outro Tá vendo aqui o desenho Lá Aquele desenho Esquisitinho lá O primordial Então O primordial É o mesmo desenho Das colocações Aqui De De treino Certo Então assim Olha só que curioso Você pega essa aqui E Bom Vamos virar aqui Certo Aí a gente pode fazer Sei lá Vira Um negócio pra cá É É o negócio de treino Pessoal Deixa eu ver aqui Ah Pera aí Entendi Entendi Então Olha só Então idealmente Eu tentaria ligar os dois Se possível Mas Esse aqui não liga Nesse aqui Então já não conta Certo Mas aqui do lado Sim Aqui do lado Dá pra contar Então Se eu fizer Alguma coisa assim Eu acho que dá Tá vendo Aí eu posso Colocar talvez Um bagulho X Aqui Certo Aí eu coloco Outro bagulho X Aqui Desse aí Pra conectar Certo Já tem aqui Tá vendo Ah Tá ligando lá Mais fácil de ver Certo Aí a gente coloca Então Nesse outro aqui Mais um bagulho X E aqui Mais um bagulho X Beleza Então Em teoria Já daria pra fazer Dessa forma Se quiser Já fecha Uma formação Só que ainda estaria Faltando dois Então Vamos ver Eu provavelmente Consigo colocar Alguém sobrando De um lado Esses aqui Eles são só de dois Certo Então Deixa eu dar uma olhada Aqui Se eu pegar Esse aqui Por exemplo Tá vendo Eu posso puxar Um pra cá Bom Se eu colocar Um pra cá De qualquer jeito Eu vou ter mais um Então posso Simplesmente Tirar esse Certo Faz Basicamente A mesma coisa Opa Faz a mesma coisa ali Vamos ver Se esse aqui Vai encaixar Encaixar Encaixa Mas eu queria Uma coisa Um pouco melhor Esse aqui Vai melhor Tá Dá Então Tá vendo Dá pra fazer aqui E aí ele liga aqui Olha só Os bônus Nesse negócio Quantas são Pessoas Uma Duas Três Quatro Pera aí Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Tem uma mais Do que aquela Que eu tô usando Certo Mas ao mesmo tempo Ele dá basicamente Quarenta e nove De tudo É um pouco a menos De Artifact Master Mas é muito mais De todo o resto O que é Muito 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 interessante Mesmo Infelizmente Eu não tenho O negócio pra ligar Aquele lá de cima Que a gente poderia Fazer Mas Tudo bem Deixa eu ver se eu tenho Pilares aqui Obliteration of beings Esse aqui é da outra Formação Tá Infelizmente eu não posso Conectar ele Esses outros aqui também Acho que eles não conectam É isso pessoal Não tem nada aí Que a gente poderia fazer Pra conectar Mas sim Mas sim Dá pra fazer um tanquinho Aqui A bolinha Certo Pilar Vamos falar Que Shiro Yang Vai pilotar Esse negócio Vai ficar Nove de treze Caberia Load Quarenta e oito De cento e sessenta E poucos Então fica de boas Cara Tá muito 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 De boa Muito Muito De boa Não gasta energia Tem uma instabilidade Ok E aí Com esses bônus Aqui fica bem interessante Eu vou dar um save Certo E esse aqui vai ser Great Vastness Ai Peraí 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 Agora que eu vi Que não ativou Porque tem mais um Maldito ali Certo Certo Interessante Aqui pessoal Se liga Ele faz assim É um M E tem a conexão ali Mas ele não faz Toda a conexão Ela tem que ser levada Tá vendo Para o centro Olha só Tá vendo Essa barrinha aqui Interessante Interessante Tá Tem como fazer então Mas eu preciso de mais uma pessoa E eu não sei se eu vou ter Condições De trazer mais um aqui Para esta Nostra Zoeira aqui Eu preciso de mais um Conector Tem algum desses aqui Que conecta E bota um negocinho De treino também Que não né Ele é separado de tudo Infelizmente Não dá para fazer O negocinho que eu queria Bom Enfim Dá para botar esse Dá para botar esse aqui Certo E aí dá para botar um desse E aí em teoria A gente consegue fechar Tinha um melhorzinho Para fazer Não sei Mas ó Teoria 49 de tudo Olha só Que da hora Pessoal Que da hora Tem sim Eu acho que tem como fazer Uma mudança aqui Vou dar uma olhada Se eu consigo otimizar Bom pessoal Então aqui Eu fiz A formação Queria mostrar para vocês Então Primeiro O bônus Que a gente tinha Na outra formação Enquanto isso Fui fazendo aqui Umas Umas zoeirinhas aqui Falando nisso Rapidão Só para mostrar para vocês 26 reforços 26 reforços aqui 29 29 26 26 E aqui obviamente Já estava no máximo Com 36 Beleza Outra coisa 2.4 Milhões aqui De poder Vai aumentando Conforme a gente vai reforjando E eu já fiz Não sei quantas tribulações Já fiz Bom Já 30 tribulações De demigod Só com essa personagem Bom Não faz diferença É só a gente esperar O cooldown das skills De recuperar aqui Que a gente consegue Sobrever de boa Enfim Queria mostrar para vocês Então a Bissau A formação que a gente Estava usando E ela aqui Com 8 pessoas Estava dando Né Esses bônus aqui Em geral Então 57 de artefato 10 de spell Protect 22 Né E mais um pouco Aqui das outras coisas A nova formação Ela Eu estou Ela precisaria De 9 pessoas Na verdade Certo Ó Deixei ela assim Nesse formato Ela precisaria então De 9 pessoas O problema é que Eu só tenho 8 Se eu botar um nono aqui Vai ser ou Pietro Ou trocinho Os dois tem uma resistência Absurdamente baixa E não são muito bons Para combate Então assim Se eu deixar o slot vazio Eu consigo Ainda fazer a formação Mas eu perco a estabilidade Certo Mas ainda assim Tá ok A estabilidade Certo E Como não tem nodes de verdade Conexões que dão atributos O único atributo que a gente ganha É só De completar os 7 Esses nodes de treinamento Tá vendo Auxiliares aqui Eles não tem nenhum bônus Em si mesmo Então eu não perco nada De não ter ninguém aqui A única coisa que eu perdi Mesmo é a estabilidade Mas esse bônus aqui Continua ativo Certo Mais 40 e 9 Para basicamente tudo E eu acho Que esse bônus aqui Vai fazer então Uma formação Que vai ser melhor Ela tem um pouquinho Menos de dano Mas ela melhora Em todo o resto Então eu acho Que compensa A gente fazer Essa formação Pessoal Vamos então Levar ela aqui Para fazer um teste Vamos Vamos para Monte Lucian Pode ser Vamos entrar aqui Entrar não né Eu vou mandar a galera aqui Então a Depta E os Shindovsks Vamos para lá João E E Shailano Beleza Então vamos lá Fazer esse negócio Enquanto isso Vocês vão se locomovendo lá E Tá Espera aí Não se esqueça Toda vez que a gente volta Tem que desligar Todos esses negócios Porque eu não quero ver nada Vamos deixar aí Provavelmente vai chegar Uns 2 milhões De força na coisa Porque a gente ainda está Remoldando bastante músculo Vocês viram que está Sobrando ainda Bastante força Para assolar a seita Eu provavelmente Deveria parar De focar no ataque Porque o ataque está legalzinho Não é Assim Cultivador físico Tem um burst muito alto É um socão ali Que se Se levar um na boca Às vezes você morre Mas a DPS Não é tão alta assim Então Não sei se vai ajudar muito Mas assim A defesa ficou Você viu No finalzinho ali Que a gente quase Morreu Estava bem próximo Assim também Tanto eu Quanto a formação inimiga Estávamos aí Bem no osso Então É interessante talvez A gente Focar mais na defesa Mas é tão legal Ver um número tão legal Assim De 2 milhões De dano Graças aos nossos corpos Aqui Inclusive eu tirei Bastante coisa de penetração E tal Botei dano 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 Bem diferente Do que o guia Da build Que o guia estava sugerindo E mesmo assim A gente está com mira no máximo Penetração no máximo Então está melhor Certo? Bom Vamos lá então Continua indo Cadê O último mais lento É a Adepta Beleza Está indo no gol Adventure Deixa a galera chegar E vamos para lá Enquanto isso Estamos ok Beleza Vamos lá Purple Cloud Vamos entrar aqui Com basicamente De todo mundo Pode mandar os suportes Mesmo Não precisa De xilique Não Até porque Assim É legal fazer o teste Mas assim Eu não sei se eu estou muito afim De levar Sei lá Vamos supor que eu estou lutando Aí o cara fica exposto Ele leva um nuke De 50 milhões E morre Isso pode acontecer Mas se você tiver dois cultivadores físicos E tal Socando tal Às vezes o nuke Vai no cultivador físico Que não tem nada a ver E não dá nada Então eles são uma baita De uma defesa Uma camada de proteção Para a nossa formação também Além dessa formação Vai ter muito mais proteção Certo? Então vai lá Trig E cadê? Abre ela também Vai lá para cima Vocês que se virem E Shiro aqui já vai Preparando Vou deixar vocês aí Podem até ligar o Berserk mesmo E cadê? Shiro Formar Faz aí a primordial Eu acho que vai valer bastante a pena E vamos tankar esses caras aí Certo? Então formação Certinho Bora Ah Nossa O slotzinho vazio ali Tudo bem Vamos vindo aqui para cima E deixa os artefatos rodarem Fez a limpa Olha como eles limpam os lixos fácil Pessoal Muito fácil Faz o seguinte aqui Fica de olho Olha o tamanho dessa formação Fica de olho neles Mesmo tempo que a gente olha aqui Essa formação Essa formação em teoria aqui Juntaria pontos também muito rápido Para a gente poder Realizar as trocas De lugar e tal Então em teoria Nossa velho Ele está sumindo aqui Esse é muito frango Deixa eu ver Nossa 20 Ah peraí 50 40 É Eles são muito mais fracos Do que o Blue Lotus Que a gente solou ali Que estava por volta De 100 milhões Todo mundo Esses aqui estão muito Muito mais fracos Ah Joint Artifact Aumenta drasticamente O Artifact Power Baseado Na Sword Master e da formação Vamos ver Joint Artifact Todo mundo botou o Key No negócio aqui Certo Vamos lá Fih Oh Oh Tiger Trigger Não morre não Deixa eu dar mais um boost Eu não estou notando Muita diferença não Para falar bem a verdade Para vocês Viu pessoal Devia ter guardado aqui Para fazer essa Essa charge aqui Bom Eles se renderam E está tudo certo Bom Menos um clã Vamos buscar aqui O negocinho deles Certo Qualquer um pode vir aqui Vai Vai eu Destruir a Wonder deles E Obviamente Vamos pegar aqui Os corpos de todo mundo E ver os itens da galera Que morreu Capturar a essência Bora lá Galera Então Espero que tenham gostado Comentários aí embaixo E Até a próxima Falou